Acesse o nosso site www.asbc.at 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 www.asbc.at Rapaz, em pleno século XXI, meu compadre, e agredir ainda mulheres, onde você deveria estar demonstrando uma proteção. Ah, pode até fazer parte do regimento, pode até fazer parte. Não é bem assim, não é bem assim. Se deu respeito e vai ser punido. Vamos ver a matéria. A denúncia foi publicada pela vítima em uma conta de rede social, que agora tem acesso restrito. Na divulgação, ela expõe fotos com marcas da agressão e relata que foi vítima de um cabo da polícia militar durante um curso tático para policiais femininos. E ela destaca, sim, um curso direcionado apenas para mulheres. O curso teve duração de quatro semanas e foi promovido pela Secretaria de Segurança do Estado do Ceará. Seria para a defesa pessoal, técnicas operacionais, policiais e salvamento. A vítima está nas Forças de Segurança do Maranhão há 14 anos. No dia 27 de maio do mês passado, ela chegou ao Ceará para participar da terceira edição do curso tático policial feminino. Um treinamento, inclusive, que ela já teria feito em 2012. De acordo com o inquérito aberto pela Casa da Mulher Brasileira do Ceará, a vítima contou que o agressor, um instrutor do curso, teria reclamado do sumiço de um pedaço de pizza. E por isso, puniu as alunas com as agressões. Para isso, ele usou uma ripa de madeira. A vítima pediu o desligamento da instrução e retornou para o Maranhão. Tudo isso aconteceu no mês de maio, mas só foi divulgado agora. A mulher agredida tem 53 anos e é investigadora da Polícia Civil do Maranhão. Nós forneciamos a colheita do depoimento dela aqui na Delegacia Geral. E esse material, juntamente com ficha de atendimento médio hospitalar, nós encaminhamos para a Polícia Civil do Estado do Ceará solicitando providências. Acreditamos nas autoridades policiais do Estado do Ceará e acreditamos, vamos acompanhar essa investigação e acreditamos que vai ser tudo esclarecido e os culpados serão responsabilizados. O caso está ganhando cada vez mais repercussão. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, disse em uma rede social que determinou ao secretário de Segurança Pública do Estado a apuração rigorosa e imediata do caso, além de apoio e acolhimento necessários à vítima. Disse também que fez uma troca na Direção-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública, responsável pelo curso tático policial feminino, que agora é dirigido pelo coronel Kilderlan Nascimento de Souza. Por fim, disse que não tolera qualquer tipo de violência contra as mulheres. Exatamente, exatamente. Não tem que tolerar mesmo não, está entendendo? Não tem que tolerar mesmo não, porque, meu Deus do céu, se é um curso, se ela vai lá para ser maltratada, então que curso é esse? De agressão? Então, né? Ô, seu, meu mano, por favor, toma essa providência, né? Faça jus, né? A tudo isso. Eu agradeço de coração como piauiense, né? Que eu sou, também, e agora estou também aqui no Ceará. Não é por aí não, meu compadrezinho, ô, seu instrutor, tá? Já foi orientador social e as coisas é sério. Falei, meu amigo, atendor social, gente, está tendo aí o caso daquele dia que eu trouxe daquela criança que foi agredida na creche, né? A pressão foi grande, e a pressão foi grande, e vamos trazer aqui para vocês ainda hoje. Lembrando que todas as matérias são editadas e os créditos são para o balanço geral da TV Recó, tá? Quero aqui agradecer a cada um de vocês pelo carinho, muito obrigado mesmo de coração. Um amigo, nosso amigo, Nailson, ele acompanha sempre o nosso programa e a TV SBC, disse, olha, eu estava num local lá, isso é que é gostoso. Eu estava lá num certo local, eu estava aqui mesmo num certo local, o rapaz disse assim, ei, você é o apresentador da TV SBC. Eu falei, sou, eu acompanho, viu? Nailson, aquele abraço, acompanhe e assista sempre a gente e compartilha aí. Muito obrigado, isso é que é bom. Gente, o entregador de flores brasileiro, Matheus Guiados, de 27 anos, foi morto a tiro nos Estados Unidos, depois de brincar com um cachorro durante uma entrega de flores. Passou um casal com um cachorrinho e Matheus teria elogiado e brincado com um animal. O americano não gostou e deu um tapa no rosto de Matheus. O jovem revidou, o jovem revidou, sacou um burquê de flores, é assim, no homem, e em seguida o americano sacou uma arma, que foi ao contrário, enquanto ele sacou um burquê de flores, o homem sacou uma arma e atirou em Matheus, a queima-roupa. O jovem decidiu sair do Brasil, por medo de violência, e estava morando na Califórnia. Falar em Califórnia, mandar um abração especial para o meu amigo Evandro, aí no México, ele que está no México e assiste muito. Muito obrigado, viu? É uma das pessoas que mais tem ajudado a TVSBC em tudo. Naquele tempo a gente fez uma live e ele fez uma doação de 10 cestas básicas na época da pandemia. E foi muito bom. Evandro, aquele abraço, se eu estivesse de lá, já é noite já. Não, no caso lá é dia, está amanhecendo dia no caso, lá é dia. Vamos ver isso aí, gente, da agressão e da morte do brasileiro aí, de 27 anos, que foi morto a queima-roupa aí nos Estados Unidos, por elogiar um cachorro. Parece brincadeira, mas quando eu ver um cachorro agora eu falo assim, sai pra lá, sai daqui. Vamos ver na matéria. Matheus Martínez Guaiados, de 27 anos, morava nos Estados Unidos há quase 5 anos. Lá ele trabalhava como entregador de flores. Mas também tinha momentos de lazer, como mostram as fotos em belos cenários da Califórnia. Faltando apenas dois meses para voltar ao Brasil, Matheus foi vítima de um crime. Ele foi para São Francisco, justamente para sair daqui do Brasil, pelo motivo da violência. Ele tinha muito medo da violência aqui do Brasil, e onde acabou acontecendo esse fato trágico com ele lá fora. O sonho americano de Matheus chegou ao fim na última semana. Durante uma entrega na cidade de Auckland, ele se envolveu em uma discussão. De acordo com a imagem, Matheus estava parado na entrada de um prédio. Nesse momento, um casal passou com um cachorro na calçada. Matheus teria elogiado um animal. O doutor não teria gostado. Os dois, então, começaram uma discussão. O homem deu um tapa no entregador, que respondeu jogando flores na cara do agressor. Foi então que o americano sacou uma arma e atirou a queima-roupa contra o brasileiro. Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foi cruel. Foi sem motivo. E o cara saiu da casa dele e o primeiro que ele encontrou, ele atirou. O desabafo é da mãe de Matheus, que viajou aos Estados Unidos assim que soube da morte do filho. Falaram que o detetive do caso, ele estava de folga. Ele está de folga, né? Estava de folga sexta, sábado e domingo. E só vai poder nos atender na terça-feira, às oito da manhã. Eu não tive contato ainda, nem para reconhecer o corpo do meu filho. A forma como aconteceu a morte de Matheus deixou não só a família, mas também os amigos revoltados. Eu acho que o que eu mais sinto agora é revolta. É sensação de impotência, porque... Pelo jeito como tudo desenrolou, a gente fica pensando que podia ser evitado, que não precisava ser assim. Cara, você mata uma pessoa e destrói a vida dos familiares. O homem que atirou no entregador e a mulher dele foram detidos pela polícia. Agora, a família aguarda os próximos passos da investigação para conseguir liberar o corpo de Matheus e trazê-lo para o Brasil. Acredito que vai haver uma justiça. Esse casal vai ser condenado e vai ficar preso. Eu sei que nada vai trazê-lo de volta, mas eu tenho fé que a justiça vai ser feita aqui. Com certeza, com certeza, a justiça será feita sim, mãe. Com certeza, a justiça vai ser feita. Aqui no Brasil também tem justiça e eu espero que... Só lamentos, né, gente? Só lamentamos mesmo tudo isso. Infelizmente, aconteceu isso aí. Olha, deixa eu aqui agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Deixa eu agradecer a vocês de casa pelo momento. Estamos no seu ASBC Alerta. Mandando um abração para o meu amigo, grande comunicador, Chiquinho Faustino, que hoje fez uma visita aqui no nosso estúdio, no nosso estabelecimento. E do senhor Emanuel. Emanuel aí, teve um grande compositor, né? Também vai estar fazendo um trabalho aqui no estúdio 7, com certeza. Agradecer ao meu amigo aí, lá da TV NMP. Tá bom? Aquele abraço, tá tendo aí umas programações massa aí. Olha, deixa eu dizer para vocês que nós trabalhamos em nome de Bersenet. É, Bersenet para vocês. Bersenet, internet e fibra ótica. 150 mega aí para vocês, por apenas R$ 69,90 via fibra. 300 mega, R$ 89,90 via fibra. 500 mega, R$ 99,90 via fibra na internet para vocês. A Bersenet, internet e fibra ótica, fica na rua Padre Odessa, 293, no centro de Bela Cruz. Acompanhe aí que vai ser bom e é top demais. Top das galáxias, né? Top das tops. É bom demais, tá? Eu quero aqui só agradecer a vocês pelo carinho. Lembrando que Wi-Fi e instalação totalmente grátis. Totalmente grátis. Vamos falar dela, da top impressões para vocês. Top impressões, imprimindo com qualidade e rapidez para você. A top impressões também fica aí na rua Padre Odessa, número 634, no centro de Bela Cruz. O telefone está na tela. Lá você encontra o Xerox, boleto, foto 3x4, scanner, impressões preto e branco, papel 40 kg, 60 kg, se preferir. Impressões adesivo, impressões papel imã, impressão colorida, impressão fotográfica. Lá você tem rótulos, crachás, também convites, agendas, etiquetas, panfletos, cardápios, catálogo, calendário, segunda via IPVA, canecas, taxas, multas, licenciamentos, certificados, cartões de visita. E lembrando que a top impressões também, impressões, faz o seu design, viu? Logo, logo tem novidade aí da top impressões. Deixa eu mandar um abraço especial só para quem? Para minha grande amiga Helena, aí do Merradinho Paraíba. Alô, Paulo, aquele abraço, meu amigo. O Paulo aí está junto comigo nesse exato momento, tá? Deixa eu aqui agradecer meu parceiro de palco, Andinho do Piseiro. Aquele abraço, Andinho, valeu demais, super 10, viu? Massa mesmo, grande profissional aí que mora em Cruz. Logo, logo estaríamos com nossos trabalhos aí na ativa, tá? Gente, presta atenção. Então, homem de 45 anos desapareceu quando deixou Minas Gerais, tá? Condestindo a capital paulista para fazer entregas de queijos. Fábio Franco é o nome da pessoa. Horas antes de sumir, que ele sumiu, ele enviou à esposa áudios em que revelava ameaças que estava sofrendo de um empresário após atrasar o pagamento de uma compra de 160 mil em queijos. Meu Deus, o cara trabalha, o cara trabalha, faz tudo, faz tudo bonitinho. A pessoa quer compra e ainda fica com essa demanda de não querer pagar. Isso é chato. E quando o rapaz vai cobrar, o rapaz desaparece. Isso antes de assumir, de levar tudo. Nós temos os áudios aqui. Vamos trazer os áudios para vocês ouvirem. Nestes áudios enviados para a esposa, horas antes de desaparecer, Fábio diz que estava sofrendo ameaças após atrasar o pagamento de uma compra de 160 mil reais em queijos de um empresário do ramo de laticínios que tem uma empresa no Paraná e um representante em São Paulo. Só que, na verdade, o valor cobrado pelo empresário era ainda maior, 320 mil reais. Não, meu amor, o que me ameaçou eu foi o Rafael diretamente falando comigo, entendeu? O vendedor. Esse áudio é do Rafael, dono do laticínio. Falando com o vendedor, entendeu? E o vendedor me passou esse áudio. Foi esse áudio que eu passei para o advogado, para o doutor Edson. Expliquei isso para ele. Eu fui ameaçado hoje pelo Rafael, vendedor. Só que esse áudio ele já tinha mandado na quarta-feira, falando, fazendo pressão, falando, ó, o dono da fábrica, é o que ele falou. Vê se arranja dinheiro. Fábio era obrigado a pagar, segundo a esposa, 5 mil reais por semana para sanar a dívida. Quero 5 mil, não vem com 3 mil e 500 reais. 3 mil e 500 reais não resolve o meu problema. Você se vira aí, você se vira, entendeu? E eu quero os cheques amanhã, tudo na minha mão. Todos os cheques, oito cheques que eu vou levar para o laticínio. Não vai fazer palhaçada comigo, entendeu? Eu vou chegar lá, eu vou pegar carro, eu vou pegar o que tiver. Entendeu? Eu vou trazer, acabou. O que tiver, eu vou pegar. A hora do Rafael foi essa. Eu não vou pagar a tua conta, cara. Eu não vou. Aqui, Fábio desabafa e fala que fez o depósito. Isso aí, ontem, que ele me infernizou, me infernizou, eu fiz um depósito para ele de 5 mil reais. Né? Só de 5, 5 mil, 5 mil, 5 mil, me infernizou. Neste áudio, o dono da empresa diz para o funcionário, que também se chama Rafael, que vai colocar cobradores atrás de Fábio. Vai lá e pega. O cara falou esse dia que tinha as coisas para dar e não sei o quê. O cara é um baita de um nó cego, de um sem vergonha esse cara. Porque, para mim, ele garantiu uns pagamentos aqui e depois não fez nada. E assim, vamos, se não, vamos botar uns cobradorzinhos bons, aqueles mesmos que nós já botemos no outro cara lá. E daí, o cara vai ter que brotar alguma coisa dele. Uma coisinha vai brotar, pode ter certeza. O desaparecimento de Fábio ainda é um mistério. Onde estará Fábio? O que aconteceu com Fábio Franco Puga? A vã do entregador de 45 anos foi encontrada abandonada. Nenhuma pista sobre o paradeiro de Fábio até o momento. Ele já ia embora no final da tarde. Ele já estava praticamente, ele só tinha algumas entregas para fazer e já ia embora. Ele é casado há sete anos e tem dois filhos. A família mora na cidade mineira de São Gonçalo do Sapucaí. Fábio estava acostumado a vir para São Paulo fazer entregas. Pelo menos três vezes por semana. Mas depois de uma dessas entregas, desapareceu misteriosamente. Ele passou por algumas dificuldades financeiras e aparentemente a gente pode, a gente desconfia que pode ter sido esse motivo do sumiço. Por ligação, ele contou à esposa que havia esquecido o cartão em casa para que ele não ficasse sem dinheiro. A mulher então transferiu dois mil reais para a conta do marido e ele sacou a quantia. Foi a última vez que ela teve notícia sobre Fábio. A esposa relatou à polícia que já caiu em um golpe de criminosos. Ela pagou a quantia de dois mil reais a estelionatários na garantia de que eles estariam com Fábio. Fábio deveria fazer mais três entregas antes de retornar para casa em Minas Gerais. Mas não foi o que aconteceu. A família tem pressa que ele volte. Foi através do sinal de celular que a esposa de Fábio encontrou o veículo. O último ponto de localização foi registrado na rua de Anápolis, na Vila Prudente, zona leste aqui de São Paulo. O banco, onde ele sacou o dinheiro por volta das três da tarde do dia do sumiço, fica a cerca de um quilômetro. Um trajeto que demora sete minutos de carro e quatorze a pé. A rua onde a vã foi encontrada é na lateral da comunidade Vila Prudente. Dentro do automóvel, a polícia encontrou a CNH, o RG e uma mala de roupas aberta. O que Fábio teria feito naquele dia? Ele veio com a vã até a agência bancária e sacou o dinheiro? Ou deixou o veículo e foi andando? Ele estava acompanhado? Encontrou algum conhecido? Será que foi abordado por alguém? Um mistério ainda sem pistas, sem explicações. No boletim de ocorrência registrado por desaparecimento de pessoa, a esposa de Fábio descreve que ele é vendedor autônomo, nunca desapareceu, não tem problemas de saúde e não faz uso de medicações controladas e bebidas alcoólicas. É, gente, o negócio é sério, viu? O negócio é sério mesmo. Vou te contar que é uma situação que deixa a família meio descontrolada com tudo isso. E assim, saber o que fazer. Ela já pagou estereonatários. Não sei se eu falei a palavra correta. E até agora nada. Precisamos investigar isso aí, viu? Pessoal de São Paulo aí. Olha, gente, voltamos daqui a pouquinho pra vocês. Vamos no nosso primeiro break comercial. E voltamos pra vocês em seguida com o seu ASBC Alerta. Voltamos já. Vibra Ótica de Qualidade é BCnet, sua melhor internet. Se quer uma internet com mais qualidade, estabilidade e velocidade. A internet que você merece, com certeza é a BCnet. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a BCnet. A preferida é a BCnet. BCnet é você sempre conectado. BCnet está do seu lado. BCnet está do seu lado. Venha pra BCnet. BCnet está localizada na rua Padre Odécio, número 293, centro, Bela Cruz, Ceará. Com os telefones 888-99771-0033 ou 99711-4449. BCnet, sua melhor internet. Para você que precisa do melhor serviço gráfico, top impressões, xerox, impressão digital, encadernação, plastificação, canecas personalizadas, designer gráfico, scanner, cartão de visitas, placas QR Goldpix, cardápios, graxas, adesivos, foto 3x4. Etiquetas, panfletos e muito mais. A melhor empresa está aqui. Top impressões pelo fone. 88-99687-0601. Instagram, arroba top, underline impressões. Rua Padre Odécio, meia 3x4, centro, Bela Cruz, top impressões. Imprima com qualidade e rapidez. Rapidez. Top impressões. Muito bem, meus queridos telespectadores, voltando aqui para vocês, aqui pelo seu ASBC Alerta. Olha, gente, eu vou trazer aqui um caso, né? Que a gente fez semana passada, né? Esse caso aqui é muito sério, né? Que aquela professora fez com aquela criança, no meio de todas as crianças, né? E agora eles foram acusados de maus tratos, né? E se entregaram. Por quê? Tanta pressão. A polícia de São Paulo, na noite de terça-feira, do dia 27 de hoje, os pais das vítimas acompanharam de perto o momento da prisão. Hoje. Hoje. Você acha que foi tarde, né? O pessoal do Balanço Geral estiveram lá. E foram presos. De tanta pressão. O que fizeram com a criança? Tá? Isso não se faz. Vamos ver na matéria. Após uma longa negociação com o delegado e por não aguentar a pressão e as ameaças a eles e aos familiares, resolveram se entregar. Os pais das vítimas acompanharam de perto o momento da prisão. A gente teve, graças a Deus, a ajuda das professoras e de muitos pais fazendo esse relato. E hoje a gente consegue dormir em paz, porque o nosso filho está a salvo, nossos sobrinhos e outras crianças. E que nenhuma outra criança vai sofrer isso de novo por esses dois. Porque não tem cabimento dois adultos fazerem uma criança passar por privação de comida, de necessidade fisiológica, de ficar em quarto escuro, de castigo todos os dias. Isso é desumano. Eduardo e Andréia são acusados de maus tratos e tortura dentro da escola em que são donos no Cambuci, zona sul de São Paulo. E a prisão deles foi decretada depois que uma professora fez uma denúncia e vídeos com imagens de crianças sofrendo violência física e psicológica vieram à tona. Estão falando que vão se explicar, mas é difícil explicar diante do que foi filmado, diante das testemunhas. Então, eles têm o direito à defesa deles, vão se explicar da forma que eles acharem melhor, mas os fatos estão aí, eles que respondam agora para a justiça. Ao saírem da delegacia e a caminho da viatura para serem levados ao IML, foram hostilizados com gritos de revolta. O que vocês faziam? O que você fazia? O delegado tem agora 30 dias para concluir todo o inquérito. Vai analisar mais uma vez todo o material e as denúncias e só depois ouvir os acusados formalmente. Pretende também converter a prisão temporária em preventiva. A polícia civil fez buscas na escola e na casa da mãe da acusada e apreendeu um celular, vários documentos e também o DVR, com imagens de câmeras de segurança da escola, que todos devem ser periciados. Eduardo teve um inquérito policial aberto em 2021, após uma mãe denunciar que o filho foi agredido na mesma escola, mas não houve provas e o caso foi arquivado. O mesmo aconteceu em 2016 e o caso não chegou a ser investigado. Essas denúncias e os relatos de outros pais e responsáveis vão ser encaminhados à justiça. Os relatos atuais, então, eles são muito parecidos. Então, a coisa vinha há sete anos. A gente pensa que no Brasil a justiça não acontece, mas ela acontece sim, é só confiar. Nessa gravação, a dona da escola chama de louco uma criança de cinco anos com dificuldade para fazer suas necessidades fisiológicas. Que louco, aqui é você e não eu. A imagem da criança amarrada com a própria blusa revoltou a mãe, que nunca havia desconfiado do terror que o filho, que tem transtornos mentais, sofria dentro da escola. Eu recebi posteriormente a foto sem o blur dele e aí eu vi o semblante do meu filho e aquilo caiu para mim como uma bigorna no estômago, né? Esse e outros relatos comprovam crime que o casal vem praticando desde 2016 e não havia provas naquela época. Os traumas que ele causou no meu filho, o meu filho chora quando escuta o nome dessa mulher. Um dia ele vomitou, ele passou mal de tanto que forçaram ele a comer e aí arrancou toda a roupa do menino, levou ele para a quadra descoberta, ele ficou tomando chuva, frio. Cenas que causaram dores e traumas a muitas crianças, que na maioria tinha menos de dois anos. Agora os pais estão mais aliviados. Vai ser feita a justiça, né? É sentimento de dever cumprido, de justiça feita e... é isso, gente. Agora presta atenção no que pode vir por aí. Doutor Fábio... É, professora, agradecer a professora que fez a denúncia. Gente, aí o otavo nome escrito prisão, né? Só um erro de digitação aí. Quero pedir desculpa a vocês, foi com S, só com S, né? É prisão, tá? Com S. E agradecer ao pessoal do Balanço Geral por ter cedido essa imagem aí. E foi bom demais. Gente, olha, deixa eu falar para vocês. O delegado disse que eles tendiam direito de ter feito o quê? As imagens já diz tudo. O que eles já vinham fazendo há bastante tempo, já diz tudo. Se essa professora não tivesse feito isso, ia continuar as agressões contra as crianças. As crianças sofriam na mão dessa... Não posso nem chamar de educadora, nem diretora, dessa monstra. E você aí? A gente se revolta. E eu gostei que essa mulher falou. O Brasil também tem justiça. Agora é lenta, mas tem. Agradecer o delegado aí, por estar impondo e estar fazendo isso. Que foram presos. Viu com uma pressão humana? Graças a Deus, eu estou dizendo, graças a Deus? Não? Que ele não caiu na mão da população. Porque se cair na mão da população, já erra. Tchau, tchau e benção. Olha, já vamos seguindo aí para vocês, que em nome de top impressões para vocês. Top impressões para vocês aqui na cidade de Bela Cruz. Bersenet, internet e fibra ótica para vocês totalmente homologado. Na Anatel, tá vendo? Para vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu dar um abraço aí para a dona Francisca e doce da Cida. A dona Francisca aqui na rua, professor de Cássio. Ela é ótima. Alô, Marlene, aquele abraço. Valeu, aquela encomenda está. Show. Valeu, gente. Olha, gente, vamos continuar aí para vocês as frequentes brigas em uma escola estadual na zona leste de São Paulo, norte de São Paulo aconteceu. Tem assustado pais de alunos e professores. Imagens também mostram uma aluna de 15 anos sendo brutalmente agredida por outras adolescentes. Adivinha por quê? Por bullying. Gente, isso tem acontecido. Estamos em pleno século XXI. Esses adolescentes. Eu não estou aqui generalizando, mas pelo amor de Deus, eu acho que são donos do mundo. Eu acho que sou isso e aquilo. Não fazem isso. Ouçam. Ouçam seus pais. Os pais. Dê uma olhada mais nos seus filhos. Preste atenção no que está acontecendo. Olhe com o que eles estão conversando. O que eles estão planejando em turminha. Na minha época era muito bom, sabe? Aquela coisa de escola. Eu queria ir para a escola, aquela coisa. Mas hoje em dia está errado. Está errado. Que educação é essa? Se isso e aquilo e aquilo, mas não se faz jus. Pelo amor de Deus. É o contrário dessa outra aí. É o contrário. Mas não estou dizendo aqui, generalizando, para ninguém ir agredir aluno, não. É ter uma conversação. Educação se tem em casa. Converse com seus filhos. Fale com seus filhos primeiro. Dê orientação em casa. Lá na escola é um complemento. E professor não é pai de aluno e não é para ficar. Tentar não. Porque se eles tentarem, no outro dia está morto. No outro dia estão os pais lá agredindo. Depois, crê teu filho. Presta atenção, não tomo vergonha na cara. Vamos ver aí a matéria. Mostra uma estudante sendo violentamente agredida. A briga é interrompida, mas a discussão não para. De repente, uma das adolescentes joga uma caneca de leite na roupa da outra. É o suficiente para as agressões voltarem. A estudante, de blusa preta, recebe vários socos até ser jogada no chão. A violência só para quando um adulto aparece e socorre a vítima. A confusão aconteceu no meio do refeitório da escola estadual professor Helios Eberlino, no Jardim Ondina, na zona norte de São Paulo. A estudante agredida tem 15 anos e é filha da Aline. Ela denuncia que no dia da briga, a adolescente ligou para ela desesperada, pedindo socorro. Ela falou, mamãe, corre, eu estou toda arrebentada na escola, vem. Nisso eu desci até para cá, para a escola, cheguei muito nervosa, não vou mentir, entrei na escola nervosa. Imagens mostram a mãe visivelmente alterada discutindo com os alunos. Em outro momento, ela invade a aula de um professor cadeirante na busca pelas agressoras. A professora acabou contendo Aline. Estava nervosa e não queria ter o entendimento ali na hora. Eu queria saber quem foi as agressoras, tudo, até onde ela ligou para o pai e o pai falou para chamar a polícia. A mãe registrou um boletim de ocorrência e foi até a Vara da Infância e Juventude denunciar o caso. Desde que as agressões aconteceram, a estudante permanece em casa, muito abalada. Ela não quer voltar, ela chora, depois dá o furo de raiva nela. Ela está desse jeito, ela não quer voltar e ela não vai voltar para essa escola, porque não tem condições da minha filha ficar aqui. Segundo a Aline, a filha foi vítima de bullying, sofria provocações por causa do peso. Foram dois meses de ofensas até o dia das agressões. E esse caso de violência não foi o único. De acordo com os pais, tanto dentro da escola, quanto aqui na rua, as brigas são constantes. Imagens que o Balanço Geral Manhã teve acesso mostram uma confusão do lado de fora da instituição de ensino. Tudo começa com uma discussão tensa. Logo acontecem os primeiros tapas. A cena se transforma numa briga generalizada. Aqui é possível ver o momento em que um jovem é jogado no chão e esmurrado. Eu moro aqui na esquina, eu vejo diariamente brigas, entendeu? Eu desço, tento separar, entendeu? Porque os funcionários da escola, eles colocam os alunos para fora, entendeu? E a briga continua aqui fora. Parece uns vândalos. É aquele monte de criança, uma em cima da outra, e começa a gritar e começa a filmar e um empurra. É difícil. Para a gente que é mãe, é difícil. Eu dou graças a Deus que é o último ano dela aqui. Os pais irresponsáveis acusam a direção da escola de omissão em relação aos problemas de violência. Eu chamei viatura várias vezes. Tendo a briga, eu tenho que separar e chamar viatura. E quando a gente vai denunciar para alguém da escola, eles falam que está tudo resolvido e não está. Questionada sobre as constantes brigas na escola, a Secretaria da Educação informou que uma equipe está acompanhando a unidade para intensificar estratégias de mediação de conflitos entre os alunos. Que a direção se posicione em relação a esses ocorridos. Papel não adianta não. Tem que tomar atitude. Atitude. Senão, não vai mudar. Você tira o seu filho da sua casa para mandar para a escola, para ele aprender. O que eles estão aprendendo aqui? A fazer guerra? A fazer briga? Um xingar o outro? Não, isso não é vida. Você quer um ensino melhor dos seus filhos e aqui não tem. Nossa, que agressão, viu? Que agressão com aquele rapaz. Eu vi aí na imagem. Que agressividade fez aquele, né? Tipo um bombulê, sei lá, gente. E é como essa moça falou aí, essa vizinha falou. Ela tentava ir lá, às vezes, muitas vezes não dava certo. E o homem, um dos pais falou que denunciava e dizia que estava tudo bem. E como a moça aí falou também, a segunda vizinha, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. E como o repórter falou também aí, os pais também são irresponsáveis. E são responsáveis pelos atos dos teus filhos. Tá? Procura saber. Não é só a escola, não. A escola tem muito para fazer. Ah, mas leva lá perto. Não é assim. Você tem que ter uma vergonha na cara e criar teu filho. Que você pode. Você pode bater. Você pode xingar. Fazer o que você quiser. Mas a escola, não. A escola dá para dar um complemento. A escola não pode espancar. A escola não pode fazer isso. Que até não pode, né, gente? Mas eu não estou aqui fazendo apologia a nada. Só quero que vocês entendam o teor de tudo. Tu leva uma filha para ser educada, para ser alguém na vida. Mas não é dessa forma, não. Minhas imagens dizem tudo. Desde já quero agradecer a cada um de vocês. Em nome de Top Impressões. BCnet, internet de fibra ótica para você. Com grandes promoções. Com grande qualidade de internet. Agradecer Mercadinho Paraíba. Minha amiga Helena. Alô, Paulo. Agradecer Doce das Cidas. E a cada um de vocês pelo carinho. Meu amigo Zé Preaca, aquele abraço. Zé Preaca com certeza vai estar por aqui amanhã, quinta-feira. Ótima quarta-feira para vocês. Aí hoje, a partir das sete da noite, tem um podcast. Aí da Líder Web Rádio. Cast da Líder. Com o nosso amigo Carlos Mato. Iberão. E aí na convidado. Vildinha dos Teclados. E Paulo Muniz. Diretamente de Itapipoca. Ser bom demais, viu? Muito obrigado a todos vocês. Agradecendo a visita hoje do meu amigo Alexandre Wagner aqui. Nosso produtor e editor. Enfim, a todos para vocês. E agradecendo a cada um daqueles que estão contribuindo com o cantinho de quatro patas da minha amiga Lala Fernandes. Aquele abraço, tá? Em breve vou trazê-la lá para fazer um bate-papo aqui legal. E a gente vai ver como é que está a situação. Um abraço a todos. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. Uma ótima noite. Valeu demais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.